Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês os curtas do além. São relatos curtos enviados por vocês e narrados por mim, o seu anfitrião. Chegou no canal por uma indicação do Youtube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indiquem o canal para pelo menos 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. O canal Relatos do Além não se responsabiliza pela veracidade das histórias contadas aqui, deixamos para vocês decidirem se elas são reais ou não. Agora acompanhem 3 relatos assustadores dos curtas do além. Relato, um espírito no meu quarto Olá anfitrião, meu nome é Cristina, sou de Fortaleza. Vou contar para vocês uma das histórias sobrenaturais que aconteceram comigo. Na época, eu tinha por volta de 10 anos e não gostava de dormir sozinha no meu quarto. Mesmo com o abajor sempre ligado, relutava em ficar sozinha naquele quarto. Sempre sentia uma presença estranha de alguém ou de algo, sem nunca ter visto nada. Até chegar aquela noite. Foi naquela noite que eu viveria uma experiência que jamais esqueceria. Minha mãe estava relutante para eu não dormir mais no quarto com ela e papai. Disse que eu já estava uma mocinha e precisava criar coragem em dormir sozinha no meu quarto. Mesmo eu implorando, não teve jeito. Tive que dormir no meu quarto sozinha. Sem conseguir dormir, eu ficava me revirando na cama o tempo todo e não parava de olhar para a luz do abajor. Foi quando, de repente, eu vi a porta do meu quarto abrir lentamente. Achei que poderia ser minha mãe com ferido se eu estava realmente dormindo. Então, eu resolvi fechar os olhos e fingir que estava dormindo mesmo. Foi aí que eu comecei a ouvir passos vindo na minha direção. Estranhei porque parecia que a pessoa usava sapatos. Continuei ali fingindo que estava dormindo. Não demorou muito e comecei a sentir um frio terrível. Foi aí que eu criei coragem e abri os olhos. Foi então que eu vi ao lado da cama um homem parado. Um senhor de idade. Ele parecia ser muito alto. Tinha uma pele impálida e seus olhos eram fundos e negros. Ele estava vestindo um paletó antigo e não dava para ver as suas mãos. O anfitrião, o mais terrível da imagem, é que ele parecia estar sorrindo de uma forma sinistra para mim. Seus dentes eram amarelos e podres. Fiquei paralisada. Não conseguia me mexer e nem gritar. Aquele momento parecia uma eternidade. Até que, de repente, ele simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Só aí eu consegui gritar. Um grito aterrorizante. Foi então que minha mãe veio correndo e perguntando o que havia acontecido. Eu não conseguia falar. Só chorava e pedia para ela que não me deixasse mais dormir ali naquele quarto sozinha. O pior de tudo, anfitrião, que essa não foi a única experiência que eu tive. Espero poder um dia contar as outras para vocês. Mas, aquela madrugada, sem dúvidas, foi do além. Relato. Vulto na linha do trem. Olá, anfitrião. Me chamo Tarine. Sou de São Paulo, capital. Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Hoje, estou com 31. Naquela época, eu fui pela primeira vez para a praia de Itanhaém com uma vizinha que era amiga. Também foram a mãe dela, a sua tia e suas filhas. Durante o dia, fomos para a praia e passamos o dia brincando. E, à noite, nós íamos para uma feirinha. No caminho, tínhamos que passar por uma linha de trem para chegar até o local. Ao chegarmos perto dessa linha de trem, a tia da minha amiga pediu para a gente parar e esperar. Eram umas 20 horas da noite, quando ela pediu para a gente virar e não olhar de jeito nenhum o que ela ia fazer. Como eu era muito curioso, virei para trás e o que vi foi aterrorizante. Ela quebrou uma garrafa de cachaça no trilho do trem e, do nada, surgiu um vulto enorme. Parecia ter uns 2 metros de altura. Ele parecia estar inalando aquela cachaça. Ele parecia estar com uma capa preta e uma cartola. Eu gelei na hora, anfitrião. Fiquei com tanto medo que não conseguia nem falar. Passado isso, fomos até a feirinha. Porém, eu não tirava aquela imagem da minha cabeça. Mesmo mais tarde em casa, eu não consegui esquecer o que vi naquela noite. Após alguns anos do ocorrido, eu fui em uma festa de santo por curiosidade. Eis que surge um homem com uma capa preta e uma cartola na cabeça. Veio até mim para conversar e, do nada, ele falou. Você lembra que eu fui beber o marafó na linha do trem? Anfitrião, do nada, eu dei uma risada tenebrosa e fiquei sem ação. Perdi o ar e comecei a tremer. Esse foi o dia mais aterrorizante da minha vida. E pode ter certeza que foi do além. Relato. Lobisomem de Cambé Olá, anfitrião. Me chamo Renan. Sou de Cambé, Paraná. Essa história aconteceu com meu avô. Ele disse que, quando era jovem, gostava muito de caminhar durante a noite. Nessa época, a mãe dele vivia dizendo que ele não deveria sair tão tarde. Mas, como ele era muito teimoso, sempre desobedecia a mãe e ia fazer suas caminhadas noturnas. Mas, em uma certa noite, tudo isso mudou. Ele conta que, quando estava caminhando, passou em frente a um cemitério. Anfitrião, ele diz que se arrepia dos pés à cabeça quando conta essa história. Disse que, bem ao centro do cemitério, ele via um cachorro. Mas, era um cachorro muito grande. Ele conta que o cachorro tinha uma estrutura humanoide, como se essa parte física fosse de um homem. Ele estava em pé, sob suas duas patas, e tinha as mãos que mais pareciam de uma pessoa normal. Meu avô, apavorado pelo que estava vendo, rapidamente subiu uma árvore que estava ali ao lado. Mas, aquela coisa viu meu avô subindo na árvore e não o deixou em paz. A criatura ficou rondando por umas duas horas, apenas o observando entre as sombras. Depois dessa longa espera, de repente, aquilo desistiu e foi embora, subindo entre a mata. Meu avô desceu rapidamente e voltou para casa correndo. Contou para todo mundo o que havia acontecido. Levou uma bronca por ter saído tarde da noite, como sempre. Depois do que viu, meu avô nunca mais saiu a pé, sozinho, durante as noites. Ele decidiu que não queria mais cruzar aquela fera do além. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato brochura. Nos vemos em velho caindo na sua casa. Gostaram dessas histórias aqui do Curtas do Além? Deixe seus comentários. É importante eu saber a opinião de vocês. E claro, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim, você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós pelo e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Tchau. 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 Amém.